Que Deus possa abençoar sempre todos vocês. Hoje vou falar um pouquinho sobre esta linda Orquídea Dendróbion. Eu a plantei nesse pé de limão e ela está se desenvolvendo muito bem. Aqui tem cinco cores diferentes. Mas esse ano a sua floração já terminou. Ela soltou várias brotações novas. O seu vegetal está muito saudável. Retirei alguns bulbos para fazer mudinhas. Elas já estão brotando. Já tem 30 brotinhos. Depois vou fazer um vídeo para mostrar para vocês. O sol bate nela das 8 da manhã até o meio-dia. Eu não uso nenhum tipo de adubo. O sol induz a sua floração, pois essa Orquídea é muito fácil de cultivar. Essa aqui está plantada no pé de graviola. Amarrei apenas um bulbo e ela soltou nove brotinhos. Também está linda. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.